É certo que eu nunca fiz assim, tão certo, tão perto de me achar normal No fundo eu só me jogo, no raso, de pés no chão Se eu perdesse a hora, nunca era do dia, haveria tempo pra recomeçar Vou voltar atrás, quanto tempo eu já não perdi, a terra caiu Quando tempo eu já não perdi, a terra caiu Só surgir, quanto tempo nesse inverno Inverno É certo que eu nunca fiz assim, tão perto de me achar normal No fundo eu só me jogo, com barulho e sem perdão Se eu nunca se afundar, se eu nunca se afundir Se eu nunca se afundir, se eu nunca se afundir Quanto tempo eu já não perdi, até cair Quanto tempo eu já não faço amor, até o sol surgir Quanto tempo nesse inverno 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 Quanto tempo eu já não perdi, até cair Quanto tempo eu já não faço amor, até o sol surgir Quanto tempo eu já não sei Inverno 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 Amém. Amém.